Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil, querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade não quer demais. Berço de flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, me dou o luxo. Querência amada, planície e serras, os braços que me puxam da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim, o Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, desporimango, foi maragato, ou foi ximango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande é gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, desporimango, foi maragato, ou foi ximango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande é gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil.